Fala galera, hoje vamos falar de um filmaço do diretor mexicano Guilhermo Del Toro, o diretor que pega toda a versatilidade de Stanley Kubrick, de passar sobre todos os gêneros e faz isso em uma película só. Ele pega o drama, fantasia, guerra, romance, ação, suspense, aventura, ficção e comédia e joga tudo no liquidificador e usa tudo em um filme só. Assim são as obras de Guilhermo Del Toro. Lembrando de duas como o labirinto de fauno e a forma d'água, hoje é a vez do seu mais recente filme, O Beco do Pesadelo ou Nightmarelli, remake do filme de mesmo nome de 1947. Nessa adaptação vamos acompanhar a jornada de Statham, o andarilho vigarista que acaba prestando serviços braçais em um circo que está na cidade e conhece uma vidente chamada Zina e seu morido Pit, que fazem um trabalho de leitura fria e tem um sistema de codificação para parecer que tem poderes paranormais e vivem desse golpe nesse circo de horrores. Pit se torna um mentor e uma referência para Statham que não tinha nada e agora vê uma chance de ter uma nova recolocação no mercado de trambiques. Ele ainda se apaixona por Molly, uma incrível garota que também se apresenta no circo. Com os novos truques que aprendeu ele viaja com Molly para aplicar seus golpes, dessa vez de forma mais lucrativa pela Nova York dos anos 40. Tudo vai bem até que em um de seus shows aparece Lilith, uma psicóloga que não bota muita fé em seus truques e desafia e perde a aposta, mas ela não se dá por satisfeita e começa um jogo de gato e rato com Statham. Ela é uma daquelas mulheres fêmea fatales típicas de filmes de máfia. Pronto, temos a obra de Guilherme que concorreu a quatro Oscars, melhor figurino, fotografia, design de produção e melhor filme. O filme é sombrio e vai retratar um personagem selvagem que vai trazer a parte psicológica e filosófica do filme. O elenco é recheado de estrelas, traz o Bradley Cooper no papel do Stanton, que não é alguém insubstituível. Runei Mara, maravilhosa no papel da doce encantadora Molly. O Willem Dafoe no papel do dono do circo, Clem. E fechando o arco dos principais destaques, está a Cate Blanchett. Essa sim faz um papel único e visceral. O uso dela no casting a brilhanta demais o filme. Um deutoro de encher os olhos com todos os elementos fantasiosos que ele usa e tratando o charlatanismo como plano principal e um filme que se prepare que tem um plot maravilhoso. Você que chegou até aqui, se quiser, seja membro no botão azul abaixo do vídeo, se inscreva que é de graça, ative o sininho para chegar todos os vídeos para você e também deixe o seu like e o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui.